Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo nesse canal, vou fechar aqui porque eu tava fazendo uma aula, tô fazendo, tô ouvindo e pensei, vou falar com as meninas, daqui a pouco eu volto ali e continuo, porque eu queria fazer isso há muito tempo, que é pintar essa caneca. E aí eu falei, ai, vou aproveitar que agora tá um fimzinho de tarde gostoso, sol tá batendo ali na minha varanda, lavei ela, eu vi, né, que o pessoal tá usando muito taça pra pintar, porque você pode fazer com a própria tinta pra vidro ou você pode fazer com esmalte, eu vou fazer com esmalte, vou até pôr aqui no potinho que o Bê tava usando. Quem viu o último vídeo, viu que a gente fez uma pintura bem legal aqui na varanda, num negocinho da mesa dele, e aí eu quero fazer coraçõezinhos, né, lógico que vai ser coraçõezinhos. Não sei se vai ficar muito bonitinho, mas dá pra apagar, entendeu? E aí você vai fazendo aqui. E aí eu falei, ah, vou conversando com elas enquanto eu faço isso, porque, gente, tem muita coisa pra gente conversar, muita ideia boa vindo por aí, que eu quero compartilhar com vocês. E espero que vocês também queiram participar desse momento da minha vida, de coisas novas vindo por aí. E eu gosto, sabe, desse período que a gente tem aqui no YouTube de conversas, conversas aleatórias, conversas sobre a vida. E a conversa de hoje é sobre como você tem investido o seu tempo. Você tá pensando muito ou você só tá pensando besteiras, coisas pequenas, que você não vai conseguir fazer nada, que você não é ninguém. E deixa eu te falar, você é muito mais do que você pode imaginar. Não se sinta inferior a ninguém, nem menos que ninguém. Se desafie a crescer todos os dias. Ó, esse aqui eu não gostei não, mas esse aqui eu amei. Bem pequenininho, assim, é assim que eu quero. Então, se desafie. Sabe por que eu tô falando isso? Eu tava aqui pensando. Falei, poxa, eu quero ser mais do que isso. Eu nunca quero parar, sabe? Eu quero ser mais do que uma YouTuber. E a vida me trouxe esse título que eu amo. E não sei como seria a minha vida sem gerar conteúdo, sem fazer as coisas. Já fiquei em uma fase sem produzir, né, nada. E eu sei que foi bom pra mim naquela fase. Porque eu tava mãe, foi uma fase de muita adaptação psicológica, assim, sabe? Tava passando pela frustração da introdução alimentar. Pós-pandemia, sabe? A gente tinha tanta coisa. Então, eu precisava muito daquele tempo. Mas, hoje em dia, eu falo assim, gente, eu amo isso daqui. Eu amo ter vocês para conversar. Eu amo trocar minhas experiências. E gosto de jeito que vocês me entendem e me aceitam e querem me ajudar. No último vídeo, teve uma princesa que comentou assim, Anny, por que você não especifica? Gente, olha, que gracinha. Por que você não especifica os dias dos conteúdos? E, gente, aqui eu vejo assim. Claro que seria muito melhor pra mim, porque minha cabeça, ela não para. Ela capota. Então, eu penso muito o tempo todo e não finalizo os assuntos, né? Às vezes, eu pulo do nada e esqueço de gravar, esqueço de falar sobre aquele assunto. E, quando eu vou editar, eu falo, gente, mas cadê? Eu não gravei mais nada sobre isso. E eu realmente sei disso. Só que, ao mesmo tempo, essa sou eu, sabe? Eu sei que eu preciso melhorar nessa parte e que eu vou melhorar. E a gente vai ajudando a outra. Eu agradeço muito a princesa que me falou. Porque, realmente, tipo, muitas já falaram isso pra mim. Anny, faz isso. Anny de Aras sempre fala. Anny, grava em tal dia isso, em tal dia aquilo. Só que aí, gente, fica muito bonitinho no papel. Mas, quando eu vou pôr na prática, é outra coisa, sabe? Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo desde daquele tempo, sabe? E não me abandonaram nas minhas mudanças que estiveram comigo. Que compreenderam e estão aqui, sabe? A gente trocando experiências da vida. E isso é muito legal. Agradeço de coração. E hoje, eu quero desafios novos. E eu tava orando muito pra que uma porta se abrisse. Eu não sei ainda se eu já tenho a resposta oficial. Estou tentando, estou aprendendo. Mas, estou orando pra que Deus me dê uma porta de estratégia. Quando vocês falam assim, Anny, você me inspira, você me ajuda. Eu falo, gente, que bênção, sabe? Porque eu orei tanto por vocês. Sem saber. Sabe? Claro que eu sempre falo isso e é o que eu acredito. Uma mulher curada cura a outra. Então, eu curo a minha vida pra poder curar a sua vida, sabe? Deus me faz passar processos pra eu conseguir entender a sua dor. A sua angústia. Não me colocando no seu lugar. Mas, compreendendo, sabe? Então, isso é muito único e especial. Ó, gente. Só com o palitinho, eu tô vindo aqui, ó. Na tinta. Pus a tinta aqui. Tinta não, né? Esmalte. E aí, eu faço assim, ó. Um risquinho pra cá. Aí, o que eu vou ensinar não vai dar certo, né? E um risquinho pra cá. Tipo um vezinho mais gordinho, sabe? Aí, eu vou formando o coração. Ficou muito bonitinho. Eu tô fazendo rosa e azul. Como tudo aqui em casa. Rosa e azul. Mas, aí, depois também, se eu não gostar do resultado final, eu pego, tiro tudo e faço só, tipo, uns coraçõezinhos assim. Eu tô fazendo assim. Mas, eu sei. Levanta daí, garota. Não pode parar. Não desista. Então, quando você entender que só depende de você pra ser feliz, aí, minha filha, o mundo explode na sua cabecinha. E você fala, uau, só depende de mim. Ninguém vai fazer por mim, se não for eu. E é real. Se não for você, ninguém vai fazer. Ai, borrei. Aprenda. Faz rapidinho no, na airfryer. Já uma mistura com arroz e feijão, gente. Já fica muito gostoso. E acho que foi 13 ou 14 reais. Peguei uma... Ai, o Bernardo pegou com peperoni. Coxinha da asa. Esse daqui é bem legal pra você fazer de mistura. Ou na panela de pressão, na airfryer. Ou até mesmo de petisco, gente. Com arrozinho, ou até mesmo com vinagretezinho. Fica bem gostoso. Batata frita. Kibe, bem gostoso. Esse pão de queijo, que eu achei ele muito bonito. Tava 19 reais. E salmão, que a gente queria bastante. De frango. Meio da asa, que é a filipinha. Então foram isso e aqui a gente gastou. 211 reais e 48 centavos. Quem que foi buscar mais um caminhão monstro? Caminhão monstro. Olha lá, mostra. Olha lá, mostra. Olha lá. Cadê o do Bernardo? Então vai para você. Aí, é esse. Você viu? Puxa. Gente, como ficou aquele... Ah, que a princesa falou pra eu colocar os ganchinhos aqui. Esse aqui ficou meio tortinho, né? Mas coloquei aqui. Aí ficou o paninho de limpeza, o rodinho. E aquela escovinha de silicone que eu lavo a pia. Ficou ótimo. Vamos renunciar ontem, disse Daisy. Não aguento mais. Senhor, tudo bem? Vamos brincar de lanchonete? Você preparou toda a sua lanchonete pra mamãe? Hum, que delícia. Você vai fazer uma comida? Não. O que você vai fazer de gostoso? Uma pizza. Uma pizza? Hum, que pizza linda. Não pode comer aqui até fazer uma outra. Tá bom. Eu espero, tá bom? É. Vamos arrumar. Ó, mostra, filho, a sua máquina de refrigerante. Ó. Tem água. Água e suco. Tem suco. Isso. Aí veio os copinhos. Só que ele estragou na primeira semana e eu guardei. Tipo, abriu, sabe? Não sabia usar muito bem. Aí, o que eu vou fazer agora, B? Mãe vai arrumar. Vou pegar um capa de durex e vai ficar emplastificado. Esse durex aqui, ó, gente, que ele é mais grossinho, tá? Ó, gente, fica assim, um plastiquinho, tá vendo? Aí fica protegido. Por que você ter feito isso? Só que eu não tinha um durex. Quero água, senhor, por favor. E acolhidos. Hum, muito obrigada. Tchim, tchim. Hoje é sábado à noite. Eu vou pintar meus cabelinhos brancos, olha. Eu vou usar esse aqui da Maxton. Preto natural. 2.0. Deixa eu só pegar uma piranha, peraí. E aí, agora eu vou pintar o cabelo e vou pintar junto com vocês. Nesse quinta, eu posto, tipo, um resumo da minha semana. Por isso que não fica dias específicos pra vídeos. É um resumão da minha vida que eu posto na terça e na quinta-feira. Então, tipo assim, o de terça, geralmente começa a gravar no sábado e termina na terça. Aí, na terça que eu postei, né? Eu já começo a gravar até quinta. E assim vai indo. Aí, na sexta, eu geralmente não gravo. Ou se grava é alguma coisa que eu tô fazendo especial. E faltou mais uma piranha, peraí. E eu sou uma pessoa muito esquecida. Por isso que também me ajuda, assim, sabe? Oxe, não misturei, esqueci. E por isso que o vlog me ajuda, assim, sabe? Um pouco a colocar as coisas mais centralizadas, a gravar as coisas. Mas tudo é um processo, né? E aí, por isso que eu gosto também de gravar. Mas em formato de vlog. Porque eu vou gravando, eu lembro e gravo. Sabe aí? Às vezes não tá sendo assim, né? O subaco tá furado. Gente, ela é bem velhinha mesmo. Mas é porque mancha. Pra quem não sabe, quando você vai tirar, mancha a roupa. Também uma princesa falou assim pra eu fazer... Nossa, o meu coto meu tá muito rasgado. Uma princesa também falou pra eu não misturar com a oxigenada que vem aqui na caixa. Porque aí dura mais. O que que eu fiz? Eu achei que eu tinha uma de 10. É, oxigenada de 10. Mas eu não tenho. Que é pro meu banho de lua. Que é aquele pra descolorir os pelinhos. Eu não tenho. Então. Eita, foi muito. Foi muito aqui nesse cru. Eu só tô sentindo. Então, gente. Eu tô fazendo com a da caixinha mesmo. Mas a próxima vez, eu vou comprar já, junto com a tinta, a oxigenada que ela falou. Nossa, foi muito ali. Aqui. Olha lá, como tá lindo bastante. Eu fiz um furo grande. Mas é bom que eu vou já espalhando por tudo. Olha. Ai, mas por que você não vai lançar a mão? Gente, vocês acreditam que eu não gosto muito? Tipo, eu vou. Mas, quando eu tô com muita vontade, geralmente... Geralmente eu não tô. Então... Então eu faço em casa mesmo. Fica bom? Fica. Fica. Fica daquele jeito. E você? Pinta o cabelo em casa? Não pinta? Ah, também me perguntam muito se eu vou cortar. E acho que não. Vocês vão... Verão, né? Que às vezes a Anny... É um pouco indecisa, mas também é decidida quando quer alguma coisa. E se eu vou assumir os meus brancos. E eu não pretendo, gente. Pretendo... Sempre pintar. Mas não... Tipo assim, ficou branco ou eu já pinto? Não. Espero crescer um pouquinho. O que eu fiz hoje eu não tomei minha vitamina. Tem que tomar. Aí, enquanto haja tinta, eu vou lavar o banheiro. Então, eu vou encerrar aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui do outro lado. E aí, quando eu for lavar o banheiro, eu volto. Tá bom? Beijo. Cabelo pintado. Agora eu peguei aqui minha vassourinha, meu negócio. Meu rodinho. Vou pegar o álcool pra lavar aqui. Mas eu vou lavar o chão primeiro. Depois eu venho e lavo a parte de cima. Vocês começam por onde? Enfim. Aí... Água sanitária também jogo. Tem vezes que eu uso, tem vezes que não. E a misturinha é o quê? Duas colheres de carbonato. Duas colheres de vinagre de álcool. Não fica com cheiro, tá, gente? Pode confiar. Eu não gosto de vinagre também. Mas... Dá um diferencial. Fica top. Então, vocês vão ver pra lavar bota. Pra lavar tudo, sabe? Parece que lava e lava de verdade. Então, eu faço isso. Aí, eu varri tudo aqui. Vou pôr aqui fora. O lixo, tudo. E vou lavando a pia. Tô lavando tudo. Ai, gente. Eu jogo na privada. Ai, Deus. Vamos lá, hein? Vontade? Não tem. Faz exercício. Parece banheiro da minha casa. Pra falar bem a verdade. Aqui é lixo. Então, já recolhi tudo aqui de dentro. Aqui eu sempre vou fazendo uma manutençãozinha, sabe? Eu lavei o banheiro uma semana atrás. Mas sabe quando você usa muito? Gente. E aí, tá precisando daquela lavada caprichada? A manutenção eu faço sempre na privada. E na coisa. Mas ele não tá precisando de manutenção. Ele tá precisando de ser lavado. Lavado de cabelo. Ó, com essa... Com essa... Parece que não tá lavando nada. Com essa... Coisa. Com essa misturinha. Mas vocês não tem noção do que que faz. Pelo menos nos outros blocos, sempre deu muito resultado, né? Agora eu não sei aqui. Esse bloco já tá mais manchado também. Eu sinto isso. Desde quando eu mudei pra cá. Mas vai que essa é a solução. Né? Porque agora, gente... Como fica muito úmido, tá ficando assim, sabe? Não se rejunte. Então a gente... Taca tudo aqui. Tá precisando mais assim no chão, mais um bloco. E assim eu vou indo. Tem um vídeo meu que é... Vamos salvar o banheiro? E eu falo... Ai, joga água pra quê? Joga no seu banheiro. Mas eu gosto também de tacar água. Gosto também de fazer uma limpeza mais básica. Acredito que se você usa os produtos certos também, seu banheiro vai ficar limpo. Acredito na faxina da Europa. Já fiz faxina na Europa. Então, eu vejo que os produtos realmente funcionam. Ai, mas você não vai lavar as paredes? Não. Ai, mas você não vai tacar água em tudo? Não. Prontinho. Banheiro lavado. O box ficou sensacional. Parece que eu coloquei um novo. Sério mesmo. Vocês tem noção daqui não, como tá. A privada já lavei. Já ficou de molho. Ó, gente. Chão branquinho. E ó o box. Tá linda? Fica novinho. Aí eu vou aqui o pano pra secar. Gente, extensão não. Fica top demais. Bom dia, domingo. Comecei aqui preparando uma mesinha bem gostosa, aconchegante pra gente. O papai e o B foram buscar pãozinho, né? E ficou assim, de coraçõezinhos. Fazia tempo que eu não usava esse jogo americano. E olha que lindinho esse arranjinho de flor. O segundo, o segundo. Deixa eu arrumar aqui vocês. Animada. Que a semana começou. Bora, gente. Já coloquei aqui. O B tava irritadinho. Coloquei um louvorzinho pra ele. E ele já ficou bem mais feliz. Tá brincando de massinha. Você vê como a gente consegue mudar o ambiente, gente. De uma criança. Com louvores. Então, coloque louvor infantil pro seu bebê, pra sua criança. Porque isso muda o ambiente, sim. Ele tá ali cantando e brincando. Ele tava super irritado, sabe? Então, Deus é bom o tempo todo realmente. E aí, eu vou fazer o ambiente. 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 E aí, eu vou fazer o ambiente.